Será que é possível achar alguém pra que eu possa confiar? Será que é possível a verdade encontrar? Só a palavra do Senhor é certa e nunca passará E quem nele confiar vai a verdade achar Só Jesus é a verdade Só Jesus é o caminho Sua palavra liberta e transforma Só Jesus é fonte de vida Só Jesus é Senhor O Senhor Só Jesus é a verdade Só Jesus é o caminho 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 Amém Amém? Amém Amém